Fala Corredores, tudo bem? Bom dia! Hoje é segunda-feira, hoje não teve treino, ainda cansado do final de semana, mas já deixei ontem, eu fui dormir um pouco mais tarde ontem, deixei pronto, já editado, programado o vídeo pra hoje da Corrida das Academias e o vídeo do vlog da semana passada também tá prontinho, é só subir pro YouTube e programar pra quarta-feira. Hoje eu vou trabalhar normal, um pouco de dor ainda no corpo, mas não vou correr, só amanhã eu volto aos treinos normais e vida que segue. À noite, quando eu voltar, vou ficar por conta do canal, acompanhar ainda as mensagens de ontem, muitos comentários e colocar o vídeo de hoje no ar, publicar, fazer divulgação, aquela coisa normal, beleza? Bora trabalhar então! Fala Corredores, segunda-feira à noite, tá vendo aqui ó, já saiu o vídeo então ó, hoje é cobertura da Corrida das Academias, o vídeo não faça isso, tô acompanhando aqui ó, ele acabou de sair, então os views começam a aparecer, mas eu não fico aqui à toa só olhando isso não, eu fico ali também ó, afinal segunda-feira é dia de acompanhar todo mundo que postou os vídeos nos canais, pra poder ver o que a galera tá fazendo, acompanhar todo mundo né? Então é um olho lá, um olho cá, beleza? Daqui a pouco compartilhar o vídeo, mandar pra galera no Instagram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, pra todo mundo poder assistir e ficar todo mundo feliz vendo os vídeos do programa Aquilo Metragem, né? E amanhã... Fala Corredores, boa tarde, agora é hora do almoço, aproveitei e vim aqui ó, vim aqui no Correio pra poder postar as camisas da galera que comprou da Black Friday, se você quer a nossa camisa, aproveita aí ó, e pede essa também que eu já despacho o mais rápido possível, no Brasil inteiro, todo mundo ficar bonito usando a camisa do Clonetragem, beleza? Bora voltar pra trabalhar agora! É pessoal, vida de marido não é fácil não, hoje não vou treinar, tô com um pouco de desconforto ainda no joelho direito, e treinado de manhã, deixei pra de noite, acabei de chegar do trabalho, mas vou deixar pra amanhã, aí chega do trabalho e faz o que ó? Trás lanche, né? Fazer o que? Vamos sair um pouco da linha hoje, aproveitar que o final de semana foi de muita corrida, então tô com um saldo aí pra poder queimar, mas amanhã eu vou treinar, até porque amanhã tem uma visita ilustre aqui no Rio, se for verão já já, tá? Aguenta aí! Fala Corredores, tudo bem? Bom dia, hoje é quarta-feira, acabou que eu não fui treinar, mas tô acompanhando aqui ó, saiu o vídeo do vlog hoje, é o terceiro vídeo da semana já, e acompanhando também ali ó, o jornal, final, tomando um café, pra poder ir trabalhar já já, e aí a noite você consegue treinar, né? Se sabe dormir, incomodar menos, dá uma treinadinha, beleza? Eu falei que eu ia treinar hoje com uma pessoa diferente, que é uma pessoa especial que veio aqui fora, mas não vai rolar treino não, vai rolar isso aqui ó, ó. Mas amanhã vai treinar comigo, vamos ver amanhã, hoje é quarta-feira ainda, vai treinar comigo amanhã, vamos comer agora. Fala Corredores, hoje é quinta-feira, já tô aqui prontinho, com a camiseta da minha amiga Karina, corredora da Vida Real, me deu, porque hoje nós vamos pedalar. É, ela tá com dificuldade pra poder correr, tá com um pouco de dor, então eu falei ó, tá ano, tomou uma cerveja ontem, e hoje, vamos pedalar, então, bora. Ela não tá conseguindo correr, mas veio, pedalar, afinal, tá no rio, tem que movimentar. Ali ó, é, parece que vocês viram aí né, Karina veio, eu vi, o turmão assim, eu vejo ontem, como ela não tá correndo, hoje a gente deu uma pedaladinha na praia, e por isso me enrolei pra trabalhar, então ó, café da manhã, ó, vai ser, hoje eu vou até de metrô, não vou a pé, vamos ver o que eu tô passando ali ó. Beleza né, partiu trabalhar então, vou pro quadro atrasado, e a tarde, ou a noite, não sei o que vai dar, pegar o kit das estações, voltar, pra colocar o fim de amanhã no ar ainda, beleza né, bora trabalhar então. Fala aí pessoal, quinta-feira, fim do dia, vim fazer o que nessa casa amarela aqui ó, estou no Sul América, pegando o kit da prova de domingo, domingo eu vou correr 10K, no circuito de estações de verão, pra fechar o ano com chave de ouro. Kit na mão, peguei rapidinho, agora vou pra casa, pra colocar o vídeo de amanhã no ar, é, amanhã tem vídeo, dicas de treinamento com o Vini Magalhães, e eu tenho que fazer um mural de foto que sai amanhã também. Tá pensando o que, quinta-feira, dia cheio, então, vambora. É pessoal, quinta-feira à noite, já peguei lá meu kit, tapei aqui ó, e aí agora, preparando o vídeo, que vai entrar amanhã, tá vendo aí ó, o vídeo de dica do Vini, que amanhã é dica pra correr 10K abaixo de 1 hora. Além disso, vou responder mensagens, a galera mandou mais comentários aqui nos vídeos do canal, e vou fazer um mural de fotos que vai pro ar amanhã também no Instagram. Postou sua foto com a hashtag programa quilometragem? Então, sua foto vai aparecer no mural. Não postou? Então, posta na próxima vez, que pode aparecer no mural de sexta-feira, beleza? Fala, corredores, tudo bem? Bom dia! Sextou! É, e aí? Já treinou? Vai treinar? Hoje, 8K de leve, que o Vini Magalhães mandou fazer. Fala, corredores, bom dia hoje de sexta-feira. Tô suado pra caramba, porque já treinei hoje, hoje é 8K leve. Porque pro final de semana promete, amanhã tem revezamento em Petrobras, domingo, circuito em estações. Agora vamos pra casa, são 8h30, tô correndo, tô na banha pra poder trabalhar. Então, vambora! E hoje da noite eu tenho que soltar o vídeo e pedir pelo Vini. Fala, corredores, tudo bem? Sextou! Sextou e eu fiquei careca, ó! Haha! E se eu consigo dar uma diminuída no tempo de amanhã, já que amanhã vai ter revezamento em Petrobras, domingo, tem circuito das estações. Se eu consigo ficar um pouquinho mais rápido. Não, brincadeira. É que tava grande mesmo. Aqui, ó! Saiu o vídeo com o Vini Magalhães! Hoje, como correr 10K abaixo de 1 hora. E você? Tá com esse dilema também? Assiste esse vídeo, o vídeo de 5K também, e pega todas as dicas, beleza? Aliás, se São Pietro deixar, amanhã eu vou gravar mais alguns vídeos com ele, deixar tudo adiantadinho pras próximas semanas. E sexta-feira à noite tá fazendo o quê? Você tá tomando aquela cerveja? Tá se preparando pra ter na manhã? Eu tô aqui, ó! Câmeras! Carregando câmera, drone, deixando tudo preparado pra amanhã, porque amanhã o revezamento, eu tenho que estar lá, largado, e às 18 horas é longe, é lá no Parque Olímpico. Vamos deixar tudo preparadinho, que já conferiu o drone, tem que atualizar o drone também. a câmera deixar carregada, vai deixar tudo prontinho, pra não ter nenhum tipo de problema, que vai ser muito maneiro. O revezamento com o seu braço, beleza? Beleza! Mas eu vim aqui na tenda pra gravar com ele, os vídeos que você tá vendo na sexta-feira, a partir de agora eu não vou participar mais, agora é só com ele. Nossa, uma estrela! O vídeo de dica hoje é pra falar, não, isso que a galera vai poder ver, né? Não dá para a gente poder ver, né? Em breve no canal, daqui a pouco eu volto. É, está aqui um sabadão à tarde, agora são 3h30, estou aqui na estação Jardim Oceânico, de Petro Navarro, e eu acho que isso é muito rico. Vou sair daqui, vou pegar o BRT pra lá e pegar o Uber pra poder ir lá no Parque Olímpico, onde hoje nós deveríamos correr daqui a pouco a Paratona de Redamento Petrobras. E amanhã tem que seguir todas as estações, então hoje tem que rodar a dúvida outra vez. Vamos fazer aquela balança, nosso objetivo contra o objetivo que nós sorteamos, que são os seguidores de todos os nossos canais pra participar dessa brincadeira, e vamos ver o que vai dar, né? Então agora, vamos embora, vamos pegar o BRT, porque eu tenho muito que andar ainda. Depois de pegar BRT, metrô, Uber, com vocês, o Parque Olímpico. Longe, hein? Muito longe. Muito longe. Você tem ideia? Comecei a falar com vocês, era 3h30, são 4h30. É, mas, pô, nunca tinha vindo aqui no Parque Olímpico, teve as Olimpíadas, teve onde é o Rock in Rio. Pô, a estrutura aqui é sensacional, muito grande. Vamos chegar, vamos ajeitar as coisas, e já já, vamos correr. A pressão agora é comigo, ó. Próximo sou eu. Quero dente, hein, pessoal. Quero dente. Olha, Silvio, se você vai se curar. Foca nos dente, vamos voar, hein? É, meus amigos e minhas amigas, depois de um Uber, um ônibus e um metrô, que aqui estou agora, bora aqui, são 10h para meia-noite, estou chegando em casa para descarregar as coisas, tomar um pães, descansar, e amanhã, às 8h da manhã, estou largando de novo, eu senti que a estação estava verão. É, cansado, né? Cansado. Mas, tá ótimo. Vamos pra cá, pessoal. Valeu. Fala, corredores. Tomei, boa dia. É domingo de manhã. São 7h da manhã. Dormi ontem era muito mais de 1h da manhã, acordei hoje de 20h para 6h, e estou novamente aonde? Estação de metrô. Vem caminhando para o aterro do Flamengo, para correr o circuito da estação, e a etapa de verão, da escada, do sol, vai pegar. Cansado, muito cansado por ontem ainda. Hoje a prova sempre é um desgastante para o circuito da luta, mas vamos mostrar a galera que é para isso que o canal existe, beleza? Vou pegar a cura que eu vou dar lá, então. Vamos lá. Já corri, já gravei, e agora, melhor pós-prova. Já foi o pastel aqui de trás, olha. Parada obrigatória, para poder pegar o metrô aqui atrás, para poder ir embora para casa. Aquele caldo de cana ou garapa, depende da região onde você mora. E um pastelzinho de feira, aqui é a Feira da Glória. Saindo direto do aterro, tem que passar aqui, né? Para partir o caso, é para começar a editar os vídeos de ontem, de hoje, e acabar isso aqui. É, meus amigos e minhas amigas, começou de verdade o domingo, hein? Depois de ter corrido as estações, cheguei em casa, estou aqui acompanhando os vídeos que saíram, mas olha só o que me espera. Ó, esse é o saldo do final de semana. Duas medalhas, mais imagem de drone, imagem da câmera, o vídeo eu gravei com o Vini já para os próximos episódios. E duas câmeras, ó. Eu gravei a prova de hoje com uma, e a prova de ontem com outra. Não ia dar tempo de carregar a bateria, porque eu cheguei em casa, como vocês viram no vídeo aí. Mais de meia-noite, para poder correr hoje de manhã. Então, hoje foram... Então, eu utilizei duas câmeras no final de semana, mais o drone, mais a câmera grande, que eu faço os vídeos estáticos. Então, eu tenho que fazer muita coisa. No mínimo aí, o domingo inteiro, editando o vídeo. Será que eu vou conseguir botar no ar um vídeo hoje ainda? Ou só amanhã? Confere daqui a pouco. É, pessoal, moleza, né? Está vendo a hora aí, ó? Olha a hora. Uma da manhã de domingo já, ó. Hoje, já coloquei no ar esse vídeo do circuito das estações. E acabei de finalizar a edição do vídeo da maratona de realizamento Petrobras, que vai entrar amanhã no canal. Com isso, finalizo mais um vídeo da semana no ar do vlog. Essa semana, excepcionalmente, vão ter quatro vídeos de novo. O vídeo extra que saiu hoje, domingo. E agora, partiu descansar, que amanhã começa tudo outra vez. É mais de uma da manhã. Hora de dormir, que amanhã tem que trabalhar, né? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.